Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou associado na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco Sara Duó, fundadora do Grupo Pior, e é um prazer ter-te aqui no podcast do Voice Leadership. Bem-vinda, Sara. Obrigada, Pedro. É sempre ótimo estar contigo e ainda mais nesta casa. Cada vez que entro me encanta sempre alguma coisa. Obrigada e pelo convite. Muito bem. Então vamos a isso. Eu vou fazer aqui uma provocação. Tu sabes, és reconhecida no mercado como a rainha das PMEs. Já se sabia que isso. Mas é inevitável. É inevitável. Não havia hipótese nenhuma. Mas eu gostava que partilhasses connosco aquilo que tem vindo a ser o teu percurso profissional para que fosses apelidada como a rainha das PMEs. O que é que tens vindo a fazer junto deste segmento? Então vamos a isso. Ao longo do meu percurso, a minha paixão é muito factual pelas PMEs. Sempre trabalhei nesse sentido. Em todos os projetos que assumo, tenho esta grande vontade de contribuir para aumentar a dimensão média do tecido empresarial português. Portanto, conseguimos passar de micro a pequenas, de pequenas a médias e médias a grande. E sentir que contribuísse diariamente é, se calhar, aquilo que mais me move na minha carreira profissional. Eu comecei a trabalhar aos 21 anos na KPMG, portanto, numa grande empresa. Mas rapidamente, portanto, aos 24 anos, comecei o meu grande projeto de empreendedorismo. Abri a minha primeira empresa aos 24 anos e fui trabalhar exatamente com PMEs. Portanto, eu vinha numa multinacional que o Targat eram as grandes empresas. E eu, obcecada que era por o controle financeiro, pelas obrigações fiscais, pela importância que tem uma contabilidade e uma demonstrações financeiras fedignas para a tomada da decisão, quis levar todas essas competências e essa vontade de fazer mais coisas para o outro lado do tecido empresarial português. O outro lado não, o grande lado, não é? Mas porquê? Mas houve algum acontecimento na tua vida que fez com que tu quisesses fazer essa mudança de trabalhar numa grande Big Four, com grandes empresas e depois trabalhar. Imagino que não tenha sido a ter, do ponto de vista familiar, muito evidente. Nada evidente, nada evidente. Deu alguma confissão em casa. Tenho um pai extraordinário que me apoiou, mas eu precisava de impacto. Eu precisava de sentir diariamente, no meu dia-a-dia, a minha intervenção. E isso é uma coisa que eu fui encontrar neste espaço, não é? Portanto, estamos a falar num espaço, é o grande pulmão do nosso sítio empresarial, as PMEs, não é? Estamos a falar no 99%, como sabem. Eu gosto sempre de descer e ir para as micro, não é? Que são cerca de 95% e 96%. Gosto sempre de encontrar um bocadinho antes que começámos a falar. Portanto, estamos a falar. E o que é que é isto de uma micro? São empresas de pequena dimensão, com menos de 10 trabalhadores, que faturam até 2 milhões. Portanto, são mesmo realidades muito pequenas. Mas, de facto, esse é o retrato do nosso sítio empresarial. E foi aí que começámos a trabalhar. Portanto, desde os 25 anos que trabalho diariamente com as dores de uma PME e com a minha própria dor, não é? Porque eu passei exatamente... Tu própria criaste a tua PME. Eu criei a minha, não é? Uma startup, depois uma pequena, uma micro, depois uma pequena, depois uma média e agora uma grande. Portanto, foi mesmo zero-túbico. E consigo dar o testemunho das dores e de todos os obstáculos que fui ultrapassando ao longo do caminho até chegar lá ao ponto da montanha. Hoje o Grupo Or trabalha diferentes áreas junto das PME. Sim. Hoje o Grupo Or, nós assumimos como um marketplace de apoio à gestão. Começámos com a área financeira, mas hoje em dia conseguimos, de alguma forma, entregar ao cliente tudo aquilo que são os serviços obrigatórios para que consigam iniciar o seu processo e consigam ter um acompanhamento mais personalizado ao longo do ciclo das várias intervenções da sua vida. Mas pronto, começámos duas pessoas. E hoje? Duas pessoas e hoje o Grupo Or são quase 600 pessoas. Impressionante. Parabéns. Obrigada. Tendo em consideração a tua experiência com PMEs, e hoje se tens 600 pessoas, imagino trabalhos com milhares de empresas a nível nacional, o que é bastante impressionante. Que tipo de desafios é que tu tens identificado quase como padrão da maioria das PMEs e porquê que este desafio ainda existe? Eu acho que o grande desafio, se o senhor pudesse descrever um desafio, é sempre o desafio do crescimento. Porquê que em determinada altura há uma estagnação? Porquê que se para? Qual é o caminho? O que é que faz despertar para querer continuar? Para sairmos desta dimensão que estávamos a falar há pouco, portanto a dimensão de uma microempresa, o que é que eu preciso fazer? Que competências é que eu preciso ganhar? O que é que eu preciso atrair para conseguir crescer? Aqui estamos perante uma casa que há uma que é sem dúvida que é a aprendizagem contínua, não é? Que é eu como líder e como empreendedor, eu quero continuar o caminho de sempre no learning mood, isto é mesmo importante, porque isto vai ser altamente revelador até para a atração de talento, que é das coisas que eu mais, hoje em dia, mais me debato, que é... Estou em constante descoberta de jovens que querem vir trabalhar para as PMEs. A sério? Sim. Mas porquê? Porque têm vindo exatamente os comentários contrários, não ficam em Portugal, querem emigrar para grandes empresas... E acredito, acredito, que o caminho é esse, não é? Nós saímos de Portugal, vamos para as grandes empresas, só há duas saídas, não é? Atualmente. Ou saímos de Portugal ou vou para uma grande empresa. O fascínio que é trabalhar para uma pequena e média empresa. Muito mais até às vezes do que uma startup. Eu estou numa fase que tento desconstruir a ideia da startup e penso assim, não, tens a tua ideia, olha para o que existe já, para uma pequena e média empresa, com dois, três anos, e tenta aplicar a tua ideia nessa realidade. Normalmente essa pessoa já passou pelo caminho mais difícil que é o das pedras, já se aguentou, portanto já passou aquele processo de... Sobrevivência inicial. Sobrevivência inicial, que é essencial, portanto de aprendizagem, uma aprendizagem extraordinária. E tenta juntar essa tua vontade, essa tua capacidade de trazer uma coisa nova, e em vez de começar o teu processo individual, junta-te a alguém. E é uma coisa que eu considero mesmo necessária no nosso mercado. A concentração. O olhar para o lado e perceber de que forma é que eu consigo trazer maior valor a uma coisa que já existe. Estamos a falar num desafio que é o desafio do crescimento, deste um bom exemplo que é o tema da concentração. Fala-me como se eu fosse uma das muitas melhores PMEs que vão ouvir este podcast. Que receios é que muitas vezes os empresários têm de se concentrar, unirem, fazerem joint ventures ou fazerem parcerias? Tens identificado seguramente muitas vezes este tipo de desafio? De uma forma mais simples, o receio é sempre, eu costumo dizer, que se nós conseguimos acabar com a queda do quintal, conseguimos dar um grande passo, nem que sejam uma a uma, não é empresa a empresa, coração a coração, como eu costumo dizer, para conseguimos termos empresas maiores. O que falta a Portugal é escala. É grandes empresas, grandes empresas que consigam criar marca, não ter medo da tecnologia, criar valor, atrair talento. Se nós não conseguimos concentrar e ganhar escala, o caminho é muito difícil. O que eu me deparo, dois em dia, é conseguir convencer, eu acho que já tenho algum argumentário, mas conseguir convencer, até fiz um projeto imenso de Emanay no Grupo Ior, portanto, passei por essa conquista e as dores, as linhas encarnadas, são sempre as mesmas, que é, isto é o meu projeto, isto é a minha família, a marca é minha, o que é que eu vou deixar aos meus filhos? Às vezes estruturas completamente endividadas, que contraem endividamento só para continuarem a pagar a remuneração do acionista e continuam a acreditar que vão fazer um processo de sucessão. E eu já disse isto várias vezes, eu até brinco com isto, que é, mas deixar o que é este copo? Portanto, tentar desmistificar ao máximo que mais vale ter 10%. De uma coisa muito maior. De uma coisa muito maior, com imenso valor, que atraem investimento. E com saúde financeira. Com saúde financeira, com menos preocupações, com bom cash flow, do que estar a viver sempre com uma corda na garganta, como a maior parte das empresas portuguesas desta dimensão vivem. É muito doloroso e é muito difícil dar este salto. O acesso ao financiamento é doloroso, é muito, muito prolongado, as exigências são imensas, é preciso alguém que, de facto, como eu costumo dizer, que feche o computador no olho para o Excel e que veja o brilho nos olhos daquele empreendedor para apostar. E isso não se consegue, é muito difícil conseguir-se sozinho. Portanto, eu acredito mesmo que o crescimento, e já falando um bocadinho do crescimento, até em conjunto do nosso sido empresarial e nós como país, Portugal, passa muito por incentivos à concentração, por políticas fiscais que permitam esses incentivos, políticas fiscais que permitam as maiores empresas conseguir dar a mão às mais pequenas. E de forma é que podem atrair investimento vindo até a muitas empresas pequenas que fazem parte da sua cadeia de valor. Por que não? Estão ali, é um fornecedor. Então, de que forma é que nós podemos, de uma forma assertiva, sem medo de partir os elefantes à fatia, não é o elefante à fatia, sem medo de segmentar, até sectorialmente, conseguir tomar estas medidas de concentração. Assim, a minha grande... Tendo em consideração esse grande desafio, que é o desafio de crescimento, e sabendo também que muitas vezes os empresários não querem crescer, ou porque temos uma política fiscal que desincentiva ao crescimento, ou porque não têm competências de gestão, que tipo de práticas de gestão, tipo de competências, é que tu achas que são absolutamente fundamentais adquirirem ou desenvolverem para si, para a sua equipa, para que tenham sucesso, para que tenham mais sustentabilidade financeira no futuro? Tendo em consideração a tua experiência, o que é que tu a considerias? Quais é que são, assim, as práticas mais importantes? Eu só não posso deixar fugir essa parte da ambição do empresário, porque eu acho que também é um tema que nós temos que falar de uma forma aberta, que é bom. É bom ser ambicioso, é bom crescer, e culturalmente também ainda estamos... Mas não achas que culturalmente existe ainda aquela coisa de a ambição é uma coisa feia? É uma coisa feia, como aquela coisa que não se fala dinheiro, nem se dá abraços. Eu falo dinheiro e dou abraços, como sabes. Por isso, é assim, temos que... É bom crescer, é bom ser grande, é bom ter... E é duro também crescer em Portugal. Porquê? Eu sei, eu sei, porque já passei, portanto, agora eu consigo testemunhar, era agora uma outra conversa, mas de passar de uma microempresa a uma grande, eu hoje em dia tenho voltado, tenho muitas vezes vontade de voltar a ser pequena. Porque tu chegas e chegas ao patamar de grande e de facto, tudo o que é... Não vamos falar da contribuição do imposto, mas tudo é muito mais burocrático, tudo é mais difícil, tudo se torna muito mais pesado. Portanto, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. E no encontro dessa dor, quando tu tens uma pequena empresa, também já tive o privilégio de ser empreendedor durante 15 anos... Maravilha, não é? O início é espetacular, porque crianças pessoas todas... E tu, quando recebes o ordenado da conta, eu sou péssima nisto, porque eu hoje já tenho maturidade profissional para dizer que o que eu sou é empreendedora e não gestora, que é receberes o teu vencimento de uma conta para a outra. É uma sensação inacreditável, mas pronto, não vamos despertar esta vontade. Quando passaste, eu senti também essas duas decrescimentos, mas como é que tu lidaste com a dificuldade que é de repente que tens o número de pessoas, no meu caso, eu posso dizer que foi a partir das 30 pessoas. A partir das 30 pessoas, eu comecei a sentir uma grande diferença do ponto de vista da cultura, do ponto de vista dos processos, do controle, do report, do governance. Como é que foi a tua experiência e que dicas é que podes dar a quem está a passar por essa fase, passar de uma micro para uma pequena ou de uma pequena para uma média? Acho que há uma que me veio-me sempre à cabeça e que para mim acho que foi aqueles elementos transformadores, que é que tu tens de contratar sempre pessoas mais inteligentes do que tu. Tu não tens de ter medo de alguma forma porque o ego será das coisas mais difíceis de gerir no crescimento. Da minha empresa fui eu que a fixo, eu que sou o CEO e tu tens de assumir que em determinadas áreas, em determinadas competências, tu tens mesmo de contratar pessoas que têm mais experiência do que tu, que sabem mais do que tu e que vão-te fazer chegar mais longe. E um caminho partilhado é um caminho muito, muito melhor. E isso leva-nos a outro tema que é um tema que eu também gosto sempre de referir como uma boa prática, como estavas a dizer. Eu não acredito atualmente num sistema remuneratório como é prática comum. Um recíduo de vencimento onde a pessoa recebe o seu ordenado e entra... Não. Eu acho que cada vez mais tem que haver abertura de capital. Temos que abrir capital, temos que partilhar capital, temos que fazer com que o sentimento pertença diário também se efetive no recebimento de dividendos, de partilha, de caminho. Eu acho que é extraordinário. Nos projetos agora mais recentes que estou a desenvolver de empreendedorismo, quando contrato alguém para liderar o projeto, imediatamente abres capital. E não tens receio de que aquela não seja a pessoa certa? Tenho. Tenho imenso receio, não é? Como é óbvio, não é? Todos temos receio de algo de nos ter falhado e não sabemos. E a própria pessoa também tem, se calhar, a melhor das intenções e depara-se com várias situações que a própria não consegue levar com o caminho para a frente. Está tudo certo. Desde que, desde o início, haja uma verdade, não é? Nessa negociação que permita definir e acho que a experiência é difícil. As regras do jogo, não é? Business is a game, não é? É, completamente. Então, se tu tiveres de uma forma clara a dizer é isto, vamos ter que percorrer isto, os desafios são estes e vamos avaliar e monitorizar, monitorizar, eu acho que uma prática essencial, monitorizar, 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 não é só definir, não é só atrás da estratégia, não. É estar sempre a monitorizar. O que é que fizeste? O que é que aconteceu? Onde é que estamos? Onde é que estamos? Acho que depois, no caminho, com tantas distrações, eu estou a falar isto para mim própria, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar e penso, que é monitorizar, que é ir atrás de facto, onde é que estamos? Estamos a ir ajustando, não é? Esta agilidade cada vez mais necessária nos dias de hoje. Sim, aquilo que definimos como estratégia no início do ano, com uma facilidade desconfortável, a meio do ano pode já não fazer sentido na totalidade, não é? E para mim essa faz a grande diferença. É essa adaptação, esta agilidade, temos que nos adaptar, não dá, não dá para respeitar um orçamento, temos que ir atrás, é bom, mas no final do dia, se for necessário, é incrível ter um plano, mas também temos que ter a capacidade de saber mudar nas alturas certas. Por isso eu diria que só para não perder a tua pergunta, contratar pessoas mais inteligentes, inteligentes no sentido de ter mais competências do que tu em determinadas áreas e partilhar, partilhar caminho, partilhar riqueza. Acho que mesmo são assim duas coisas que eu acho essenciais. Voltando então a esta pergunta core, que era o tema das boas práticas de gestão, já partilhaste duas que me parecem muito interessantes, mas completamente fora da caixa, uma delas, quer dizer, eu acho que é importante recortar bem, mas esta nuance de contratar pessoas melhores do que tu em áreas que tu de facto não tens competências, parece-me muito inteligente, eu costumo dizer é essência comum, mas depois não é a prática comum. Não, é muito difícil. mas depois de colocar em prática é difícil. Deixa medo de perder o lugar. Exatamente. Mesmo que tu sejas o acionista, o dono da empresa, é quase o tema do ego que estavas a falar. O segundo parece-me muito interessante esta questão de abrir capital ou distribuir riqueza de alguma forma, portanto, o modelo de incentivo está alinhado com aquilo que também é a expectativa das pessoas que trazemos que são muito boas, porque se for mesmo muito boa, porque razão é que ele querer trabalhar numa PME quando pode ter potencialmente uma alternativa. E é isso que temos que mudar. Que é assim, tu és muito boa e por isso é que vais trabalhar numa PME. Sim, esse mindset, não é? Este mindset. Eu próprio estava já com o comentário enviesado. Viste? Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Atenção, estou com o comentário enviesado porque socialmente é isto que... Porque é o que acontece. É factual. Eu montei a minha própria empresa pelas mesmas razões que tu, quer dizer, não exatamente as mesmas, mas na essência era porque eu sabia que ia ter um nível de autonomia que me permitia tomar as decisões que eu achava que faziam mais sentido naquela área de negócio. Exatamente. E essa liberdade continua a ser muito interessante. Mas para além dessas duas dimensões, para empresas que têm níveis de maturidade completamente diferentes, Sara, como é evidente, quais é que são as práticas de gestão financeira, de governança, o que seja, que tu achas que são coisas pequeninas, mas pequenas práticas, ferramentas que tu vês que nos teus clientes faz toda a diferença depois na capacidade de tomar boas decisões para o crescimento? Olha, eu acho que... Há outra que eu acho que é essencial desde o início que é rodear-nos dos fornecedores certos. Muitas vezes a tendência é não há budget, não temos dinheiro e o barato sai mesmo caro. portanto, fazer um esforço para naquelas... Mais uma vez, sempre com uma autoanálise, não é? De facto, onde é que eu não tenho tantas competências, então, não tendo ainda a possibilidade de contratar, então, em outsourcing, conseguir ter umas horas, algum tempo, de alguém que me complemente. E isso, desde o início de um projeto e numa PME, também faz a diferença, não é? Eu tenho que perceber que eu não consigo, em determinada altura, dar o salto porque me está a faltar determinada coisa. Eu preciso que alguém me empurre. Eu preciso de energia. Às vezes só preciso de energia. Por isso é que eu gosto muito da mentoria também, porque às vezes só preciso que alguém me ouça para validar aquilo que eu já tenho cá dentro, que eu já sei o caminho e até já sei como chegar, mas preciso de coragem. E encontrar essa coragem nos outros... Dá-te esse conforto na tomada da decisão. Na tomada da decisão. Deixa-me explorar este tema da mentoria porque não alinhamos estas questões, mas eu não posso deixar de explorar porque como tu sabes o Voice Leadership tem uma rede de 300 mentores especializados que foram certificados durante os últimos meses. Tu tens tido os teus mentores ao longo da tua carreira e sim, como é que isso aconteceu e qual é o valor que isso tem para ti? Sim, sim. Eu estou sempre à procura de aprendizagem. Também já me conheço um bocadinho. Eu não posso ser a pessoa mais smart de uma mesa. Eu tenho que estar sempre em ambientes que me desafiem, que me provoquem, que me deem que estime intelectual, que me façam olhar para as coisas de outro ponto de vista. Portanto, eu estou sempre à procura de desafio. Desafio intelectual. E isso é outra coisa porque é muito confortável estar na secretária. Não é? E que tem uma dureza também do outro lado porque tu ires a um evento networking, tu ires a um almoço, às vezes não obtece. Às vezes não obtece. Às vezes de fora há um lado glamouroso, quase que parece que estão sempre em ventos ou o que é que estão a fazer. A maravilha que é, não é? Porque tu ouves a conversa, tu percebes o detalhe, conheces a pessoa, alguém te diz alguma coisa e trazeres depois isso para dentro de casa é uma coisa extraordinária, não é? E depois saberes passar isso para as segundas linhas, que é outra coisa que quando tu dizias há pouco, até 30 nós controlamos em determinada altura. Como é que tu fazes esta passagem, não é? E tu fazes esta passagem começando a trazê-las para o teu mundo. Não só dizendo, não é? Não. Agora, hoje o enches tu comigo. Me imagina, eu não esqueço ninguém, o que é que eu vou fazer, não sei o que, vens, vens, vens. Então, começar a ter sucessores, a maravilha de ter sucessores, a maravilha também é emocional, não é? Porque o teu coração também tem que estar sempre ativo. E imagina, tu veres uma pessoa que começou contigo muito pequena e depois a ter uma evolução extraordinária e tu pensares que fostes tu que de alguma forma contribuíste para aquilo, para o crescimento, é inacreditável. É inacreditável. Mesmo quando se vão embora e tu ficas furioso porque a pessoa tem outra oportunidade e ficas embora, eu costumo sempre dizer na IOR, é uma vez IOR para sempre IOR. Deixa ir. Não é? Porque vai dar valor. Já fizeste a tua parte. Também é preciso aceitar isso. agora acho que era mais ou menos isso que eu... Eu estava a te ouvir e eu já te conheço há algum tempo e de facto tu és uma esponja de conhecimento, estás sempre à procura. Ah, os mentores, exato. Estávamos a falar dos mentores mas só para voltar a devolver a palavra que é eu vejo em ti uma coisa que muitas vezes não vejo na minha parte dos empresários e pessoas que me são muito próximas e queridas que é procurar deliberadamente em qualquer momento seja com mentorias, tu depois derivaste para o tema dos eventos, depois a passagem para as equipas, conhecimento, não é? Tentar estar deliberadamente consciente em aquisição de conhecimento e perceber como é que aquilo pode ser útil no meu dia a dia. Portanto, eu acho que isto é uma dica que parece mais uma vez evidente mas que muitas vezes os empresários estão muito fechados na sua redoma e não tiram partido. Mentoria. Gostava de voltar novamente aí. Mentoria. Então, olha, sempre tive, aliás, posso referenciar uma série de nomes que têm essa felicidade de também conseguir que as pessoas gostem de estar comigo, não é? Tu tens que... É muito importante a mentoria nesse aspecto. Tem que haver empatia, não é? Eu tenho... Não pode ser uma coisa transacional. Tem que haver uma relação que é construída. Não se consegue. Já ninguém quer isso. Já ninguém tem tempo para isso. Eu tenho que estar com uma pessoa que eu gosto de estar. e um dos últimos dois anos e meio tenho feito com António Mechia e tem sido, assim, um projeto extraordinário. É uma pessoa meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito e que bom, não é? Porque tu consegues... Uma experiência espetacular. Não tens ligação nenhuma, não é acionista, não é colaborador, não é o quê? E tu consegues só de uma forma gratuita conseguires pôr ali um check. Estás a pensar bem, estás a pensar mal. Cuidado. Cuidado com esta capa. Um dia vai aparecer outra. Cuidado com... Cuidado com esta intervenção. Mas que é mais uma conscienciazinha. Uma consciência, um grilo que eu acho que faz sempre parte e nós temos de procurar isto porque a maior parte das pessoas procura pessoas muito idênticas para procurar a validação. Exatamente. Tu tens de procurar o contraditório, não é? Tu tens de procurar o contraditório. Tu tens de procurar aquela pessoa que tu sabes que vai te dizer que não é por aí. E depois, eu também, eu também, para mim, eu procuro sempre pessoas e projetos que me apaixonam até costumam dizer que ela não vai fechar um negócio ou não vai contratar se não se apaixonar ou encantar pela pessoa. E também podes ter estas pessoas quase virtuais, não é? Que é aquelas pessoas que tu segues ou bons. Que é extraordinário também. Por quê? Porque vai... Segues. Também te inspiram pela experiência e pela... Pela experiência. Claro que as redes sociais têm coisas... Todos sabemos disso, mas eu, como sabes, sou uma otimista incurável, portanto eu vou sempre ao lado do bom. Que bom ver, não é? Que bom ficar feliz pelo sucesso dos outros, que é uma coisa... Que bom, o crescimento. O que é que ele fez diferente? O que é que ele mudou? Onde é que eu posso copiar? E isto não é só na tua área. Sim. As pessoas estão muito fechadas ao seu setor. Eu, como sabes, adoro arriscar em setores que não conheço, porque eu acho sempre que as competências que tu ganhas num setor, consegues trazê-las para o outro e fazer inovação e fazer diferente. Quanto mais tu mudas o setor, mais consegues ver as coisas com outros olhos, não é? Com outro olhar atento que não tens se for sempre o mesmo setor. Eu posso dar um exemplo. Eu há dois anos fui para uma... Coisas caçaram, não é? Fui para uma conferência em São Paulo de uma farmacêutica. Do nada? Autofodablu? Da Cimet, que é uma empresa das maiores farmacêuticas brasileiras. Mas não tinhas nenhuma ligação ao setor? Nenhuma ligação. Ele fez uma coisa extraordinária que abriu a convenção de vendas ao público e eu me inscrevi e me fui. Como é óbvio. E falei-me, mas não tens nada do setor? Não, não. Pois não, não tenho. Foi de uma riqueza extraordinária. É preciso ter coragem para ir à procura. É preciso ver o mundo, é preciso ver a concorrência, é preciso ver como é que os outros estão a pensar. É isso que te faz depois também dar aquele clique para quereres avançar. Se estás sempre sentado na secretária, se estás sempre a olhar para a mesma realidade, para os mesmos clientes, para os mesmos forcedores... A matéria-prima é sempre a mesma, não consegues fazer outras receitas. Tens que buscar ingredientes... Não cresces. Não cresces, exatamente. Não tem o fermentozinho. Uma última questão, Sarah, que eu gostava de te ouvir e naturalmente fico à vontade para responder-es com mais ou menos abertura, que é... Tu tens feito muito pelo país através da tua empresa, através dos serviços que são prestados às pequenas e médias empresas. Qual é que é a tua visão para o futuro do país do ponto de vista económico? Considerando que as PMEs têm uma força muito grande, o que é que tu desejas? Qual é a visão? Comentário final. Nós, como sabemos, não podemos salvar o mundo, não é? Não podemos ir a todas, não podemos salvar o país. Por isso, eu continuo a insistir na minha missão, Sarah, que é, eu acredito que o foco nas políticas fiscais, nos incentivos para as grandes empresas, da atração de investimento para as PMEs, é o caminho. Eu acredito que o foco nesta grande vontade de aumentar a dimensão média do tecido empresarial português é o que nos vai fazer crescer. Precisamos de mais empresas, precisamos de empresas grandes, precisamos de marca, precisamos de escala. Seja investimento, concentração de empresas, parcerias... Investimento, concentração de empresas, parcerias, meter todos a olhar uns para os outros, sectorizar, olhar no mercado, rankings, onde é que um está, onde é que um está, incentivar o terceiro junto com o quarto. Nós precisamos, de uma forma estruturada e com o apoio do governo, e não só na incentiva privada, porque cada um tem feito a sua parte, precisamos de ajuda. Para mim, o caminho é free. Sara, muito obrigado e espero de ver-te em breve aqui no podcast do Vasco Lideres Chico. Sempre. Obrigada. Obrigada.